A partir de agora o repertório mais apaixonante do Brasil Baú do DL, vem cantar e recordar comigo Sei que teu amor é pouco, mas vai ter que decidir Ou fica com ela, ou fica comigo, não vou te dividir Uma mulher que só quer te usar E não sente a metade do amor que eu sinto E não sabe o que é amar Não me abandona, não me faz chorar Não deixe que ela, ninguém, nos separe Minha paixão, antes que eu morra Antes ciúmes, mande ela passear Eu sei que ela me jura de amor É só peixe livre, é tudo mentira, quer tomar meu lugar Mas eu sei que o tempo irá te convencer E ninguém no mundo vai te amar um dia Não me abandona, não me faz chorar Não deixe que ela me abandona, nem ninguém, nos separe Minha paixão, antes que eu morra Antes ciúmes, mande ela passear Sei que teu amor é pouco, mas é ter que decidir Ou fica com ela, ou fica comigo, não vou te dividir Uma mulher que só quer te usar E não sente a metade do amor que eu sinto E não sabe o que é amar Não me abandona, não me faz chorar Não deixe que ela, nem ninguém, nos separe Minha paixão, antes que eu morra Antes ciúmes, mande ela passear Eu sei que ela me jura de amor É só peixe livre, é tudo mentira, quer tomar meu lugar Mas eu sei que o tempo irá te convencer E ninguém no mundo vai te amar um dia Onde eu amo você Não me abandona, não me faz chorar Não deixe que ela, nem ninguém, nos separe Minha paixão, antes que eu morra Antes ciúmes, mande ela passear Em nome de Fred Walsh, dentatizadora A B7 é coruja O melhor recurso escolar de Fortaleza, hein Rancho do Tidé E a galera de Zafajé tá com a gente, hein Bora conhecer no Pomegueto Rasga aí no Paredão, menino Paú do DL Forró das Antigas Hoje sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo seu nome, mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou te amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Sonho a mais Eu só quero você Não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já fui Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudades O que é que puxa é dominar o coração E não dá mais o amor pra você Dá pra paz Não está bem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Quem sabe dizer E vai Eu vou fazer um leilão Ainda mais ver no meu coração Que me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais ver no meu coração Que me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto De arremate pra você Isso é baú do DL Em nome de Aça Simples que estuda O gravão de com qualidade Com o parceiro Tete Lima Em nome de Canto Parquearia Loja Metixa Tem amiga Ney de Dutra É tempo e feitosa Tocando a advocacia Tá com a gente aí É mais uma do baú Isso é baú do DL O repertório mais apaixonado Do Brasil Em nome de Canto DL Fortes É a pegada mais apaixonante De Fortaleza Alvin Barça No clube da cerveja Vem pra gente O senhor Chega de mentiras Por favor Melhor abrem o jogo De uma vez Pra quem fica tentando Me enganar Se você aumenta a minha dor Não contribui nada Pra nós dois E acha que é melhor Nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa Por favor Se não era pra ficar aqui Por que levou O meu coração E me deixou Nessa solidão Por que levou O meu coração E me deixou Abra a galera do DL Aí Alvin Barça Pra você fugir Para meu parceiro Fabinho Produções Alô, rei de churros É se tá comendo Alvin Barça Assim ó Chega de mentiras Por favor Melhor abrem o jogo De uma vez Pra quem fica tentando Me enganar Se você aumenta a minha dor Não contribui nada Pra nós dois E acha que é melhor Nos separar Desculpa se eu não Te fiz feliz Me diz alguma coisa Por favor Eu quero ouvir A galera cantar Comigo, vem E por que levou O meu coração E me deixou Nessa solidão Por que levou O meu coração E me deixou A medalha mais apaixonada do Brasil O DL Bora pro parceiro Marquinhos Em nome de estética É se tá com NL Esse é o Moral Ah, eu me faço No clube da cerveja Bora pro parceiro Marquinhos Tamo junto Mais uma pra você se apaixonar Em nome de Aldiz O baixo Serviços Imobiliários Venda e documentação De imóveis Bora pro parceiro Com o Edson Rei dos Churros Carícias Carícias E declarações Já não vou De testemunha o nosso Ouvir A minha cama está tão fria Sem você Baby Meu corpo já não sabe O que é prazer Mas que vontade De ter você A nossa foto Sobre a mesa Eu não esqueci Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor eu não te esqueço Só um segundo Em casa Eu não trabalho No meu Anjo em torno Só de você Eu estou apaixonado Como te esquecer Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdido O abertório mais apaixonado No Brasil Em nome de Nosso gano Advocacia Meu parceiro Felipe Feitosa Loja Amedita Minha amiga Tere Lutra Em nome de ABC Cheio Crujo Melhor recurso Escolar de Fortaleza Vem com dele assim E que vontade De ter você A nossa foto Sobre a mesa Eu não esqueço Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você E nada tem graça Baby Fico perdido Esse é o baú do DL Em nome de Asas Disque Estúdio Gravando com qualidade Ao vivo do Clube da Cerveja Bora, meu ladrão, Alain Tamo junto, hein Bora, DJ Marcio César Chama mais um Repertório apaixonado aí Pra galera, hein Em nome de Fred Walsh Detetizadora Mais uma do baú do DL Vem com a gente assim, vai Vai Mas sem a certeza Dessa vez Eu vou voltar a trás É só você sair Por essa porta Não te quero mais Não mais Esse seu jogo Surge comigo Não cola mais Invente uma briga Sem motivo Com os amigos Sai Não vou ficar em casa Quando você se distrai Um homem só se ficarente Por aí É perigoso demais Por isso Pense Vai Se for, vai, vai Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz De te deixar E te esquecer Agora é com você Vai Vai Mas tenha certeza Dessa vez Eu vou voltar a trás É só você sair Por essa porta Não te quero Mais Não mais Esses seus jogos Surge comigo Não cola mais Invente uma briga Sem motivo E com os amigos Sai Não vou ficar em casa Quando você se distrai Um homem sózinho E carente Por aí É perigoso demais Por isso Por isso Pense Vai Mas se for, vai, vai Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz De te deixar De te esquecer De te esquecer Fiz um pouco mais Se for, vai, vai Eu não quero mais Vai me perder Fiz um pouco mais Eu sou capaz De te deixar De te esquecer Agora é com você Olha, não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Estou pistoleira Jurou eterno amor Mas só me machucou Só maltratou Esse meu pobre coração Ai, não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Estou pistoleira Jurou eterno amor Mas só me machucou Só maltratou Esse meu pobre coração Eu não te quero mais Me grava Esqueça o meu nome Peço por favor Esqueça que um dia Foi seu grande amor Se te amava Mas só me enganava Eu jurei tantos planos Pra mim e pra você Mas você e os outros Se favorecer Jantou nossas vidas Por forró e balada Você não vale nada Estou leira Puxa o fogo Puxa o fogo Licença da cordeão Seu povo do BL Ao vivo no clube da cerveja Para o meu patrão Para o DJ Para o seu selo Para o meu parceiro Patrícia Produções Alô, sai do esconderijo Tamo junto Olha assim Não ligue mais pra mim Não deixe me iludir Não me procure mais Uma pistoleira Não julgou o eterno amor Mas só me machucou Só maltratou Esse meu pobre coração Eu não te quero mais Ingrada Esqueça o meu nome Peço por favor Esqueça que um dia Foi seu grande amor Sente que eu amava Mas só me enganava Eu jurei tantos planos Pra mim e pra você Mas você usou Pra se favorecer Jantou nossas vidas Por forró e balada Você não vale nada Pincholeira Olha a pegada do DL aí Olha o baú do DL Em nome de Marco Joias Olha a pegada do Suí Passa os meus que jurem Um garmão com qualidade Chama mais um aí Arré a cerveja menino Isso é baú do DL Eu sou o rei da putaria Quando eu entro na farra Depois de tomar primeira Não tem hora pra parar Em todo o parque cheio Eu digo o som do carro Eu sento numa mesa Chama o caçom É só uma bebida Sendo um cigarro A mulher ali coxa E vai ficando bom Se tem um uísque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de pica eu bebo Pra mim tudo é bom O bicho doido é mesmo Vai me chorando tudo Enquanto houver dinheiro É perdoando o caçom Se tem um uísque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de pica eu bebo Pra mim tudo é bom O bicho doido é mesmo O bicho quase fechou O cabra ainda pede Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Em todo o parque cheio Uma cerveja pra lavar, uma cerveja pra lavar, uma cerveja pra lavar Em todo lugar que eu chego, açaí de reira é pra lavar Oh, nem aí, não tô ligando não, eu pego a mulherada, boto no meu caminhão Não tô nem aí, eu faço o que eu quiser, eu tô na bagaceira E pega fogo, cabaré Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita bebida Todo mundo que conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Tá cheio de rapariga, eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita bebida Todo mundo que conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Tá cheio de rapariga Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Qual é o meu estado civil 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 Desmatelado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Vai ter muita bebida, eu tô desmatelado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Minha mãe me perguntou como é que eu vou casar Sai pra lá, mamãe, vai jogar praga pra lá Minhas irmãs casaram, eu não tô nem ligando Prefiro brincar só do que alguém me perturbando Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Vai ter muita bebida, eu tô desmatelado Eu tô desmatelado Olha a pegada do dele aí Olha o meu parceiro Marquinhos Que estética, esse é com nós Olha a pegada do suí Qual é o meu estado civil 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 Desmatelado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado A minha mãe me perguntou como é que eu vou casar Sai pra lá, mamãe, vai jogar praga pra lá Minhas irmãs casaram, eu não tô nem ligando Prefiro brincar só do que alguém me perturbando Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Em nome de ABC de Cruja É o melhor recurso escolar de Fortaleza É o parceiro Marquinhos e estética Em nome de Tocana, de Cacacia, Barocinho e Feitoço Tamo junto Em nome de Loja Ametista Minha amiga Nery Dutra Venda e documentação de imóveis Bora meu patrão Aldir de baixo Bora Fred Loja, desperdiçadora Tá com nóis Aqui por mim você Vai morre de amor Se você tem mais chance Então pra que desperdiço Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou E diz pra que que eu vou continuar A insistir com esse amor Que só me fez chorar Chego, quero mais pra mim Não adianta me pedir perdão Se não cuido, só maltrato Peri o meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou viver Hoje de dia Por favor, me deixe em paz Hoje para Andece, blá, blá, blá E por mim você Vai morrer de amor Se você tem mais chance Então pra que desperdiço Chega, não dá mais Já te esqueci Eu quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou bom E dá motivos Pra te perdoar Se me cansei de ouvir dizer Não faz me amar Agora esse jogo virou Quem não te quer Agora sou eu Sinto mais Não vou voltar atrás Não quero mais ouvir Esse blá, blá, blá E por mim você Vai morrer de amor Se você tem mais chance Então pra que desperdiço Chega, não dá mais Já te esqueci Eu quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Em nome de Asas Music Estúdio Gravando com qualidade Bora meu padrão João Henrique Tamo junto, hein Ao vivo do Clube da Cerveja Bora meu padrão Alain Alô Márcio Celso Meu padrão Saib Sonderijo Tamo junto, hein Em nome de Marcos Joias Ametista Tudo terminou Nos braços de uma morena Quase foi um belo dia Ainda me lembra O meu cenário de amor Um ambião aceso O quadrão descancarado Chintinho amassado Embaixo de um padrão Um pouco de cerveja Uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Num prédio da cama Um rádio lá me informe Cheiro de amor e de perfume Pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alcoó de caçador Alcoó de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Peita abelha A lua malandrinha Pela frestinha da abelha Fotografando O meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alcoó de caçador Olha que tentação Minha morena Me beijando Peita abelha A lua malandrinha Pela frestinha da beira Fotografando O meu cenário de amor Eita porração O sapato do DL Tem nome de loja Betista Bora minha amiga Neide Tamo junto hein Bora meu patrão Evandro Mendes Alô Miguel Piel Jitapajé E vem Fred Walsh Detetizadora Esse pacote Ele cantou hein Ah o livro Do fundo da cerveja hein Vamos dançar forró E vem E vem E vem Poxa César da Cor de 1 Bora meu parceiro Marquinhos Mistética Tá com noizem Olha que em todo o tempo Quanto ao vento A minha pú Cada saco Eu vencinho Numa sala de revô E todo o tempo E todo o tempo Quanto ao vento É pra mim É pra dançar Que meu vencinho Numa sala de revô E todo o tempo Quanto ao vento É pra mim É pra dançar Que meu vencinho Numa sala de revô Todo o tempo É pra dançar Que meu vencinho Numa sala de revô Todo o tempo Quanto ao vento É pra dançar Que meu vencinho Numa sala de revô Só fico triste Quanto ao vento É pra dançar Que meu vencinho Numa sala de revô E todo o tempo Quanto ao vento Pra dançar com o meu beijinho numa sala de remor E todo tempo quando vai pra minha cor Pra dançar com o meu beijinho numa sala de remor Eu já fui moço e gozei a mocidade Dos forrós, cantoria e maquejada Toda moça ficava apaixonada Ainda hoje tem vida de amor Mas um dia uma menina me pintou Nos meus olhos correndo por dizer Linda moça, quero beijar você Ela me disse que de mim você não prova Oração velho que ama mulher nova Bate forte e sofre sem querer Oração velho que ama mulher nova Bate forte e sofre sem querer Hoje vivo chamegando nos forrós A procura de que queira ser só meu Um homem que por um amor sofreu Vim comigo finalmente ser feliz Não esqueço do amor que tanto quis Nunca mais pra ninguém vou me oferecer Felizmente minha vida vou viver E sem sofrer eu vou tirar o pé da cova Oração velho que ama mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama mulher nova Bate forte e sofre sem querer Foi dum, 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 bate coração Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Olha a pegada do swing Isso é barulho velho Ora meu patrão, adiz o bastão Tô bebendo pinga, bebendo cerveja Ta querendo as casas, escolhendo a presa Humano e dançando, tocando com a banda Encostando nela, só não me escolhendo Olha a pegada do swing Olha que eu tô bebendo pinga, bebendo cerveja Ta querendo as casas, escolhendo a presa Humano e dançando, tocando com a banda Encostando nela, só não me escolhendo Olha que eu tô bebendo pinga, bebendo cerveja Ta querendo as casas, escolhendo a presa Humano e dançando, tocando com a banda Encostando nela, só me escolhendo Sou namorador, sou namorador Sou namorador, a minha vida é viver de cor em cor É nessa que eu vou, todo final de semana eu fico só Só, 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 só É pinoquina, bebendo cerveja Ta querendo as casas, escolhendo a presa Humano e dançando, tocando com a banda Encostando nela, só não me escolhendo Olha que eu tô bebendo pinga, bebendo cerveja Ta querendo as casas, escolhendo a presa Humano e dançando, tocando com a banda Encostando nela, só não me escolhendo Olha a pegada do swing Sem paulo do DL, vem comigo Sou namorador, a minha vida é viver de cor em cor É nessa que eu vou, todo final de semana eu fico só Só, 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 só Bebendo pinga, bebendo cerveja Ta querendo as casas, escolhendo a presa Humano e dançando, tocando com a banda Encostando nela, só não me escolhendo Olha que eu tô, tô bebendo pinga É pinto cerveja, ta querendo as casas Escolhendo a presa Humano e dançando, tocando com a banda Encostando nela, só não me escolhendo Olha a pegada do swing Sem paulo do DL Em nome dele, fortes, cartidinhos Oh, 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 oh E vem mais um aí Sem paulo do DL Olha a pegada do swing Ora, conheci no paredão, como é que é, tu rasga aí no paredão Oh, 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 oh Olha a pegada do forrói, CBL Todos falam que eu não vivo no mundo real O meu patrão me fala que eu sou cara de pau Porque eu gosto de, gosto de dançar De viver a vida Oxe, bebê, oxe, beijá, é barra todo dia A vida é só uma, nós temos que aproveitar Porque quando a gente morre, nada mais pode levar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu vou beber água de pau Hoje eu não vou trabalhar Todos falam que eu não vivo no mundo real O meu patrão me fala que eu sou cara de pau Porque eu gosto de mexer, gosto de dançar De viver a vida Oxe, bebê, que a carinha é barra todo dia A vida é só uma, nós temos que aproveitar Porque quando a gente morre, nada mais pode levar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de pau Bá, 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 bá Eu vou beber água de pau Bá, bá, bá Eu vou beber água de pau Bá, bá, bá Eu vou beber água de pau Bá, bá, bá Eu vou beber água de pau Meu parceiro Aldizio Baixo, corretoria de imóveis Em nome de Mistério, que é para o Marquinhos, estamos juntos, hein? Meu parceiro Felipe Feitosa Torçando, a advocacia está com nós Bora, não, não, barbearia Bora, meu patrão, o Deus de Lima Corre a vida Tchau, tchau. Tchau, tchau.